A China chama a atenção novamente após informar a população para estocar comida e o Ministério do Comércio Chinês alertou as autoridades locais para estabilizarem o preço dos produtos essenciais e garantirem o suplemento diariamente de produtos básicos, incluindo legumes, durante o próximo inverno e primavera. E da mesma forma, o governo chinês alertou as famílias do país para armazenar os produtos essenciais para casos de emergência e ao mesmo tempo que fortes chuvas, além de surtos da pandemia, surgem. Os internautas chineses relacionaram os avisos de supostos planos de ataques da China a Taiwan e parte da população já estaria estocando arroz, óleo, vegetal e sal. E já meios de comunicação ligados ao Partido Comunista Chinês avisaram que os alertas são para preparar a população para um possível novo lockdown. Vale lembrar que a China adota uma estratégia de tolerância zero em relação à pandemia com protocolos cada vez mais rígidos, como fechamento de fronteiras, lockdowns e longos períodos de quarentena, mesmo, claro, com os números de infecções sendo relativamente baixos. Uma das preocupações da capital chinesa é a proximidade das Olimpíadas de Inverno de Pequim, que começa agora, no próximo dia 4 de fevereiro de 2022. Devemos ficar atentos, pois o comportamento é o mesmo que ocorreu em 2019 e logo após se espalhou pelo mundo. Como eu sempre digo, devemos analisar sempre o que acontece na Ásia, pois lá o Sol nasce primeiro e temos, assim, um pequeno intervalo de chance em relação a isso. E até o próximo dia 4 de fevereiro de 2022. Obrigado.